A.S.M.E. 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 Oi gente Tudo bem com vocês? Vocês pediram Vocês choraram Tinham crianças chorando Pedindo São de boca com eco Com eco, com eco Se você é novo no canal Se inscreva no canal Deixa o like Me siga no meu Instagram O nome do meu Instagram é ASMR do Matheus Rocha Lá eu posto Diversas coisas Fala o Instagram E bora começar mais um A.S.M.E. 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 Com eco A.S.M.E. 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 A.S.M.E A.S.M.E. A.S.M.E A.S.M.E. 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 A.S.M.E A.S.M.E. A.S.M.E 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 B. 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 B.